Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil, estamos começando mais uma edição do Comunicação SA. Meu convidado de hoje é Alessandro Martinelli, ele é General Manager da Flashman Healer Brasil e está aqui para conversar com a gente sobre uma pesquisa, um trabalho que eles acabaram de divulgar que chama pelo menos atenção no título, é um trabalho que fala sobre a geração C, mas como assim, a gente já viu falar, a gente está acostumado a lidar com hábitos e costumes das gerações, classificando-as pela ordem alfabética e já passamos da geração Z há algum tempo. Alessandro, muito obrigado por você estar aqui conosco no Comunicação SA e que história é essa de geração C? Voltamos no tempo? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu diria que nós não voltamos no tempo, a brincadeira, depois do Z vem o quê? Vem o C agora. É um termo muito interessante e quando chegou para mim também a primeira pergunta, eu falei, ué, depois do Z a gente está agora precisando de alguma outra coisa. Mas aqui a gente está falando da geração C, são quatro Cs, a gente está falando de conexão, curadoria, criatividade e comunidade. Então é uma geração que não tem essa faixa etária, não é definido por faixa etária, então talvez seja a primeira, talvez não, é a primeira geração que não é definida por uma faixa etária específica, porque independe da idade e depende muito mais da atitude, muito mais da cultura. E quando a gente for conversar aqui, a gente vai falar muito sobre cultura. É um processo de mudança que vem reforçando pela pandemia, até porque a primeira vez que foi utilizado a geração C foi de uma analista digital chamado Brian Solis, que definiu a geração C como consumidor conectado. E agora, com o evento da pandemia, acelerou e afunilou exatamente para o que a gente está vivendo hoje. É verdade, quer dizer, o conceito então já existe há algum tempo, Alessandro? Já, já existe sim. Inclusive, em alguns canais nossos da Flashman, quando a gente posta e fala da geração C, algumas pessoas falam, ah, finalmente deram ouvidos à geração C, porque é um termo que trouxeram alguns anos atrás e que não deram muito, muito ouvidos. Só que agora não tem como fugir, faz total sentido. É um processo de cultura, é uma atitude de uma... Óbvio que a geração C faz muito parte da geração C, mas já não é a única referência que nós temos. A gente tem millennials e tem outras gerações que se encaixam por atitude e cultura. Muito bem. Esse estudo, ele teve início aonde? Ele foi desenvolvido aqui? Como é que foi a história? Como é que ele chegou até vocês, até a Flashman Brasil, Flashman Healer Brasil? Como é que ele chegou? Onde é que ele se desenvolveu? A Flashman Healer, não só no Brasil, é um grupo global, ela tem um pedaço da Flashman que fica em Londres, que estuda, tem uma equipe de marketing de marketing e consumidor, que desenvolve diversos estudos. A Flashman, de uma maneira geral, tem o True Global Intelligence, que é um segmento da Flashman que estuda tendências de uma maneira brilhante. E desde o começo da pandemia, vários estudos foram feitos mundo afora. Então, um dos estudos, é o Covid-19 Mindset, foi feito em seis países, com mais de seis mil pessoas, com consumidores maiores de 18 anos. Não foi feito no Brasil, foi feito nos Estados Unidos, Reino Unido, China, Coreia do Sul, Itália e Alemanha. E depois a gente fez um recorte aqui no Brasil, puxando os dados e validando os dados para o Brasil também. A primeira onda do estudo foi feita no final de março, começo de abril, ainda era no começo da pandemia, e teve um segundo estudo no meio da pandemia. Os dados foram validados. A partir daí, com outras pesquisas também, a Flashman, principalmente em Londres, desenvolveram o estudo da geração C, aprofundando todas as análises. Então, é um recorte grande, com muito tempo, muito envolvimento grande da Flashman lá em Londres, principalmente. Quer dizer, a geração C não se refere exclusivamente à questão de consumo, ou diretamente. Ele envolve outros valores, mas com reflexo também em consumo. E, sobretudo, no momento em que as empresas se preocupam muito em adequar os seus produtos a causas e propósitos. É um pouco por aí a razão desse estudo? Sim, sim. Tem um processo muito forte aqui. Quando a gente fala dessa geração, o isolamento social, e tem todo o processo de desigualdade social, que nós estamos cada vez mais expostos, reforça os valores que cada geração carrega. E essa geração, especificamente, é muito forte no exigir uma autenticidade de todas as marcas. Eu acho que a palavra autenticidade é um ponto muito importante que esse público valoriza. Então, ele valoriza. O que a marca vai fazer é muito mais do que o próprio produto entrega. Então, tudo que uma marca faz é analisado. Tem um outro estudo da Flashman, que é o Authenticity Gap, que mostra que mais de 50% da decisão do público consumidor hoje vem de atributos não diretamente ligados ao produto. Então, é o que a marca faz, como ela age, por exemplo, no processo de racismo que a gente vive muito forte hoje, como ela age, como homofobia. Então, todas as atitudes da marca, inclusive com funcionários, com toda a cadeia de fornecimento, é um público que está cada vez mais ligado e cada vez mais atento a tudo que as marcas fazem. Então, a historinha da publicidade antiga, vamos fazer um filme, está tudo certo, a gente resolve na comunicação, já não vale mais. Mas, para esse público, o fazer e mostrar tem um processo, assim, não marginal, mas é um processo que está junto com o ser. Então, todo o processo do propósito é muito levado em consideração por esse público. Muito bem. A gente está conversando com o Alessandro Martinelli, que é General Manager Brasil da Flashman Hillary, sobre um estudo desenvolvido pela agência sobre a geração C, os hábitos, costumes e, sobretudo, dando um norte para os seus clientes, para as marcas, sobretudo, de como se relacionar com esse grupo. A geração C, ela tem faixa etária, Alessandro? Porque nas demais a gente sempre ressaltou isso, né? E, obviamente, se você pegar as mais recentes, as gerações mais para o final do alfabeto, vamos dizer assim, elas, apesar de estarem ainda focadas na questão de idade, de faixa etária, elas já traziam alguns caracteres presentes na C também, não é? Ou não? Então, como eu disse no começo, ela não tem uma faixa etária específica. É claro que a geração C é a mais presente aqui, mas ela não é definida pela faixa etária, né? Ela tem hoje, num tripé que a gente coloca, são três bolas que a gente trabalha, o tripé vida, trabalho e sociedade, a geração C, ela mudou o equilíbrio das coisas, né? Então, ela substituiu o sucesso, que era uma coisa muito forte, por equilíbrio, mobilidade por mutualidade, consumo por cultura e crescimento por propósito, tá? Então, é uma geração que tem... Eu posso falar que pessoas da minha idade, 47 anos, que estão longe da geração C, estão propensas pela conexão, pela curadoria, pela criatividade, pela comunidade, de fazer parte dessa geração C. Bom, é uma mudança de paradigma que vem pela frente, então, né? Sim. Ainda mais... E você vai pensar, hoje a gente, além de tudo, a gente perdeu qualquer tipo de barreira, né? Hoje a gente não tem fronteira, a gente não tem barreira, a gente não tem demografia, estereótipo, tendência. Qualquer um pode trabalhar ou pode estudar ou pode fazer o que bem entender, aonde tiver. Então, as barreiras físicas que talvez fossem as últimas a serem vencidas, acabaram de cair. E eu vou falar que na Flashman, hoje, nós temos funcionários da Flashman Brasil e outros países do mundo, cara. Então, até isso a gente perdeu. E essa geração sabe perfeitamente como trabalhar e como transitar de uma maneira muito forte. Muito bem. A gente está conversando, como eu disse, com o Alessandro Martinelli, que é a General Manager Brasil da Flashman Hillary. E a gente vai, então, para um breve intervalo, Alessandro. Voltamos dentro de instantes para conversar um pouco mais sobre esse estudo que vocês produziram, sobretudo o impacto que esse momento de 2020, da pandemia do coronavírus, exerceu sobre essa faixa desta geração. Vamos, então, para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei. Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar o meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia. A minha cabeça se abriu. Eu comecei a enxergar as coisas melhor. Tirou um peso das minhas costas. Foi um alívio. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com mais um bloco do Comunicação S.A. Hoje eu converso com o Alessandro Martinelli, que é General Manager Brasil da Flashman Hillary, sobre o estudo sobre a geração Z. Surpreendentemente, a geração Z, depois que a gente chegou lá no final do alfabeto, descobrimos então essa geração Z, essa geração C. Eu quase cometi aqui um deslize, Alessandro, a falar geração Z. E eu quero aproveitar então esse gancho, porque nós estávamos acostumados até o final do alfabeto, como eu disse, com essa geração que era mais engajada em ser dona do seu próprio nariz, serem empreendedora, enfim. E agora vem a geração C, que foi justamente surgida em meio à pandemia. Já que esse estudo é um estudo recente, identificou essa geração. No que se difere essas duas gerações? Já que a geração Z tinha também algumas características próprias que estão presentes na C também, como identificação com propósitos e causas. Qual que é a diferença? Vamos lá. Eu acho que tem um processo aqui agora, muito importante, já que você falou da geração Z. A geração Z tinha, notadamente, uma tendência muito grande para o processo do empreendedorismo. Possivelmente, nos últimos três, quatro anos, nunca se falou tanto em ser empreendedor, em montar startup, ir para o mercado, sair da faculdade ou nem fazer faculdade, ir direto para o empreendedorismo. No estudo que a gente levantou aqui agora, a geração Z, não a C, a Z, ela começou a mudar de caminho. Ela fala que hoje apenas 11% se esforça para ser o seu próprio chefe. Ou seja, 89% busca o amparo de empresas. Vamos dizer assim, o mercado está mais difícil. Foi a geração que mais sofreu com a pandemia. Então, quase um terço dos trabalhadores da geração Z foram postos em licença ou completamente dispensados, em comparação a 13% das demais. Então, do mercado de trabalho inteiro, a gente está falando um foco de maior desemprego, maior impacto dentro da geração Z. E a gente está vendo aqui, 78% das pessoas de 18 a 25 anos estão sentindo o impacto financeiro da crise, embora morem com as famílias ou não. Então, é um processo maluco aqui, porque a gente fala uma geração C, que compreende muito mais do que a geração Z, de uma maneira etária, vamos dizer, mas essa geração Z é a que mais sente os impactos da pandemia. Apesar dessa geração estar absolutamente confiante em estar preparada para ser essa cultura da videochamada. 81% estão aptos e confiantes que podem usar qualquer tipo de plataforma, Skype, Teams, Zoom ou o que for. Então, é um tema muito bacana, porque muda um drive que vinha até então, estabelecido praticamente nos últimos 3, 4 anos de sociedade. A gente pode dizer que a geração C, ela é um produto de uma migração de várias gerações para esse quadrado, vamos dizer assim, para esse quadrado que traz hoje valores diferentes, mas que estavam ali embutidos ou presentes de alguma forma nas gerações anteriores? Eu posso dizer assim, a cultura digital da geração C, que está entrelaçada na trama que a gente vive nessa vida moderna, que a gente depende do físico, mas a gente não tem mais o físico. É um processo de mudança muito grande que a gente não sabe exatamente onde vai ficar. A gente hoje tem a necessidade de sociabilização, a gente estava falando um pouco do fator humano, só que você não tem esse fator humano no dia a dia. Então, esse digital acaba trazendo esse processo social. Então, a gente está no meio do caminho hoje. Uma coisa que fica clara durante esse estudo é que as mudanças são enormes, algumas vêm para ficar, outras possivelmente não vinguem, mas uma coisa é certa, nós não voltaremos ao ponto que nós estávamos antes da pandemia. Isso para a gente é claríssimo. Tem muita coisa que veio para ficar, muitos hábitos de consumo, e vamos falar de varejo um pouco, a relação das pessoas com as marcas e o processo de compra no varejo muda. Essa geração C já mostrou que o estudo e todo o comportamento, porque não se podia comprar fisicamente, eles gostaram. Então, você vê clientes, e eu vou falar um dos clientes da agência hoje, que é o Mercado Livre, com resultados anunciados, recentes, estrondosos. Por quê? Porque existe o processo real acontecendo, o digital, e agora que voltou todo o processo de shopping, voltou todo o processo de lojas físicas, muita gente ficou no digital. Outra coisa que é muito interessante ver é que talvez pela primeira vez, ou de uma forma mais forte, tem uma relação com o comércio local. Essa regionalização, esse processo de buscar o mais próximo e fortalecer o que está circulando você, é uma tendência. Então, não só pelo processo de entrega, mas pelo processo de você fortalecer o que está perto, o que está próximo. Você deixar a sua região mais forte e firme. Então, tem bastante coisa acontecendo e muda muito o processo de consumo. É bastante interessante, porque, pelo que você me revela, ao mesmo tempo em que se valoriza o comércio eletrônico, o varejo eletrônico, tem a preocupação também de fortalecer o varejo regional. Que tipo de valor, na sua concepção, está envolvido nessa questão? Já que me parece duas coisas um pouco antagônicas. Eu prefiro comprar à distância ou prefiro valorizar a loja de sapatos na esquina da minha casa? Acho que tem os dois pontos. O que a geração acabou demonstrando é, se você não puder fazer de uma maneira segura, e esse processo de segurança é um dos pontos que mais aparece na pesquisa o tempo inteiro. Se você não puder fazer com segurança todo o processo de compra, eu prefiro fazer o digital. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa absolutamente antagônica. Ao mesmo tempo, é muito importante você reforçar a compra dos produtos artesanais, da parte de comida, de todos os embalados ali perto de casa. Então, até pelo processo de entrega, mas também pelo fortalecimento de uma comunidade local. Entendi. Muito bem. A gente pode dizer, bom, 2020 é um ano absolutamente atípico na história da humanidade. A gente pode dizer, então, que a geração C é um produto desse 2020? Ele é um produto da pandemia? Eu não sei se é um produto da pandemia, porque já vinha num processo de formação. Mas a pandemia, com certeza absoluta, trouxe, cristalizou e definiu esse processo da geração C. Só mais um detalhezinho, para matar a pergunta anterior. A gente falou de compras, da parte de varejo. Isso. Hoje, as compras são muito mais racionais, que visam suprir as necessidades básicas desse consumidor. Todas as compras que não eram essenciais foram postergadas. As compras por impulso já eram. É uma coisa incrível. Então, quando a gente fala, principalmente na parte online, o que for por impulso, segurou. Então, a insegurança com o futuro, a insegurança de saber quando volta, a insegurança de você entender, porque eu falei de alguma parte aí, de perder trabalho. Então, tem uma tirada de pé muito forte em cima dessa geração. Muito bem. Estou conversando com o Alessandro Martinelli, que é General Manager Brasil da Flashman Hillary. Falamos sobre um estudo sobre geração C, uma geração que floresce, se é que talvez seja essa a expressão mais adequada, justamente durante a pandemia. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos com a última parte da nossa entrevista. E aí sim, Alessandro, eu vou querer saber de você como muda ou como influencia o comportamento das marcas diante desta geração que surge. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta para o último bloco do Comunicação SA de hoje, quando eu recebo aqui no estúdio o Alessandro Martinelli. Aliás, Alessandro, me desculpe, me deu o hábito de receber no estúdio, mas hoje não temos mais estúdio. A pandemia trouxe isso também. Mas receber aqui no Comunicação SA o Alessandro Martinelli, que é General Manager Brasil da Flashman Hillary. Falamos sobre o estudo Geração C, uma geração que vem aí engajada em uma série de comportamentos, de valores, e que vai fazer uma diferença enorme na relação com as empresas e as marcas. A gente vai ver isso mais detalhadamente agora. Eu digo isso, Alessandro, porque no bloco anterior você fez uma referência sobre as compras por impulso, que sempre foi ali o pulo do gato. Você entrava num supermercado, aí você tinha lá uma estratégia de montagem de gôndolas, de prateleiras, que te levavam a comprar as coisas e você ia no impulso mesmo. E quando você saía do supermercado onde você foi comprar 12 pãezinhos, você tinha comprado um carrinho de outras coisas. E você disse que isso, a pandemia trouxe junto com a geração ser um comportamento diferente nessa relação. O que aconteceu? Eu acho que o principal ponto aqui é a mudança do foco no consumo para o foco na cultura. Então, a gente tem... Talvez essa seja a principal mudança. É uma geração que tem muito mais foco na construção de uma cultura com equilíbrio, propósito e essa mutualidade que a gente fala, do que o que a gente tinha possivelmente até antes da pandemia. Então, é um impacto absolutamente direto que a pandemia trouxe para a gente. E se a gente levantar alguns dados que a gente tem aqui da pesquisa, 73% dos entrevistados dizem que a pandemia mudou a forma como eles veem o mundo. 52% pretendem que as mudanças em seus comportamentos de compra continuem quando a pandemia acabar. Então, vamos lá. Metade das pessoas já diz aqui que não voltam a comprar do jeito que comprava antes. Então, é um sinal de alerta muito forte para todas as marcas. Todas as marcas. Teve um aumento de 306% da percepção de valor dos clientes em relação às marcas. Um relacionamento emocional. Então, é o que eu tinha falado lá atrás. É o que as marcas fazem. É o que as empresas fazem. Então, agora, mais do que nunca, as marcas têm valor, sim, mas um valor de atitude. Então, não é só o storytelling. A gente está falando de outra coisa aqui. 71% estão mais propensos a recomendar uma empresa ao invés do passado, que era 45%. 62% das pessoas consideram como uma empresa se comporta ao responder a uma questão de raça ou gênero. Que aí é um outro assunto que a gente abre aí de atitude. E mais uma coisa, 32% dizem que é importante para um CEO tomar uma posição sobre qualquer relação à desigualdade social. Ou seja, o CEO, que só aparecia no momento bom, já não é mais isso também. Então, é uma geração que mostra um novo caminho pela frente aí. É um caminho bem diferente do que a gente tinha até então. Todos esses comportamentos, quer dizer, essa relação de consumo se aplica a qualquer tipo de produto. independentemente se sejam de moda, alimentação, enfim, esse é um comportamento geral, Del. Sim, o comportamento geral não é especificado por categoria. E talvez os bens de consumo sofram, talvez, um pouco menos no começo, mas todas as classes são impactadas por essa decisão de mudança de consumo, de comportamento. Agora, esse comportamento, essa geração, é algo que surge ou se acentua mais nesse período de pandemia, que nós passamos a viver a partir de final de fevereiro, início de março. Esse período estranho, neste ano estranho, produziu situações bastante sui gêneres, inclusive aflorando questões relacionadas a propósito, que é o que a gente vem falando desde o início da nossa conversa, que isso vem sendo muito valorizado por essa geração. E eu lembro aqui de um caso que acabou, que aconteceu, um trágico caso que aconteceu nos Estados Unidos, a morte de George Floyd numa abordagem policial que acabou se transformando num movimento global. Esse movimento ou esses engajamentos, eles acabam sendo absorvidos também por essa geração e elas ficam de olho no comportamento das marcas em relação a essas manifestações sociais? Vamos lá, sim. Claramente, eu diria que todo esse movimento, de uma maneira geral, tem muito a ver com essa geração. Vamos lembrar dos quatro C's aqui. A gente fala de conexão, a gente fala de curadoria, de criação e de comunidade. Então, os quatro C's, se a gente for para qualquer movimento antirracismo, antihomofobia, antimachista, qualquer movimento que tenha um cunho social forte, tem a ver com os quatro C's aqui. Então, e nada passa a batir. Nada passa, nenhuma historinha passa a batir. Então, eu diria que o processo de consciência, se eu colocasse até um quinto C aqui, que é consciência, entraria também. É uma geração muito consciente, é uma geração nervosa, nervosa no sentido de irriqueta, que a percepção deles é muito aguçada. Então, a gente não pode brincar, não dá para escorregar com essa geração. Não dá para, e aí, em relação às marcas, não adianta fazer uma campanha falando que vidas negras importam, vidas pretas importam, se você olha para o borde numa empresa e não tem nenhum negro, não tem ninguém de decisão. Então, tem um processo muito forte aqui, tem um processo de igualdade versus equidade, porque a gente vai ter que dar mais e vai ter que proporcionar mais oportunidades para quem sempre foi discriminado, para que eles tenham uma condição de ter essa igualdade de condições, porque não é que eu vou dar a mesma condição para todo mundo, porque se eu der a mesma condição, eles já estão perdendo. Então, é uma sociedade em transformação, isso é claríssimo para a gente a cada dia que passa, e muito atenta, extremamente atenta. Então, as marcas não adiantam mais fazer uma campanha, mas sim ter uma plataforma, sim ter atitudes, que tenha resultados efetivos de acordo com cada ação, com cada tema. Isso é muito importante para que a gente saia de um discurso e vá para a prática com resultado. Então, é discurso, prática e resultado. Para a gente, é extremamente claro, e para essa geração é mais ainda. Alexandre, as marcas estão preparadas para encarar esse novo grupo de consumidores, esse novo grupo social que surge formado pela geração C, elas têm essa consciência, mesmo aquelas que já vinham de certa forma engajadas em alguns movimentos sociais. Sim, eu acho que assim, muitas marcas estão preparadas ou estão se preparando, tem muitos casos aí que a gente vê uma honestidade e é um outro ponto que aparece muito na pesquisa. Depois, quem quiser a pesquisa, entre em contato com vocês, a Flashman libera o case, o book sem problema nenhum e vocês vão ver lá a parte de transparência e você não estar preparado não é um mau sinal, mas você reconhecer que você ainda não está preparado e você começar a tomar as atitudes é um processo interessante de ser honesto. E eu acho que eu vou passar depois uns pontinhos aqui no final para a gente fechar depois o que fazer e o que não fazer de acordo com essa geração. Eu acho que é interessante a gente bater. Sem dúvida é, porque tem a ver com a minha pergunta, porque o que são, o que muda o comportamento dessa geração em relação às marcas, aquelas, como você já disse, que já estão de certa forma engajadas em algum movimento social, já têm alguma atitude a respeito que talvez se encaixe melhor, mas não é a maioria, eu acredito, até porque esse movimento é muito recente. Se a gente fosse elencar algumas atitudes ou algumas estratégias, quais seriam que dariam talvez resultado que atenderiam, melhor dizendo, às expectativas dessa geração C? Então, é um cenário novo numa parte de cultura de comportamento da marca. Então, não é fácil não. Então, vamos lá. Se a gente pensar, esse aqui está bem no finalzinho do estudo, acho que vale a pena depois todo mundo que entrar pedir, acho que vale destacar aqui. É faça mais, pense além do lucro, considere o bem maior, faça menos, conte com as conexões e sucesso de ontem. não bate tanto. Esteja ciente, permaneça ciente dos outros e das suas diferentes perspectivas e necessidades. Reconheça os valores da sua marca e onde eles precisam mudar. Seja honesto, seja confiável e direto com informações, ações e conversas. Faça o bem, agregue valor de todas as formas possíveis, forneça plataformas e retribua. Tome uma atitude, avance e avance genuinamente, você verá os benefícios. Esteja interessado, faça perguntas e não suponha. O mais importante, ouça. Eu acho assim, eu li esse último final aqui, que é uma parte que eu gosto muito do estudo, e é a conexão com esse público. Você tem que ter as duas mãos sempre. Então, mídias sociais são cada vez mais importantes pelo processo de conexão, e ali as marcas estão nuas. elas estão expostas. Elas vão falar o que elas pensam, e se elas pensam certo, elas vão ser aplaudidas. Se elas não pensam certo, de acordo com a sociedade, elas vão ser vaiadas e vão ser criticadas. Então, não é um jogo fácil, não. Ficar quieto não significa que você está certo, porque você vai apanhar por ter ficado quieto. Então, se correr, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, é isso aí. Para a gente encerrar, além de estar preparada, eu acho que a marca tem que estar empenhada em melhorar ou adequar o discurso dos seus quadros, porque cada vez mais hoje o funcionário não é mais um indivíduo, ele é a marca que circula por esse mundo afora, nas suas redes pessoais também. aí um esforço a ser feito também, Alessandro, de preparar esse público interno, vamos chamar assim, para que esteja em sintonia com esses propósitos agora abraçados pelas empresas daqui para frente? Sim, acho que o processo de preparo de cada porta-voz é muito importante a gente destacar. Você antigamente tinha um ou dois, três porta-vozes preparados para falar pela marca. quando quase todos têm acesso ao mercado através de uma mídia social ou através de algum meio oficial ou não da empresa, esse preparo tem que ser muito bem realizado. Então, o trabalho, todo o trabalho, todo o processo de media training, todo o trabalho de valores e culturas da empresa, então, por isso que não pode ser uma campanha isolada, porque tem que passar por todos os colaboradores, tem que passar por toda uma cadeia que fala através da marca. Então, sem dúvida nenhuma isso prepara é fundamental. Muitos desafios pela frente para se enquadrar dentro dessa geração que floresceu agora em meio à pandemia, não é verdade? Graças a Deus, é ótimo. Quanto mais mudança, melhor. E, ó, fique tranquilo que as mudanças continuarão. Não se apegue a essa mudança agora, porque novas virão e cada vez mais rápido. Para a gente, isso é um ponto extremamente claro. Já que você tocou no assunto, esse conceito da geração C, ele é um conceito em construção? Já pegando um outro C também na história? Exatamente, pode ser, pode ser mais um C aí. É um conceito em construção constante. A gente vai botar no C, não tem problema não. sim, sem dúvida nenhuma. E eu diria que as verdades absolutas hoje são muito questionáveis, porque o que é verdade absoluta hoje, o que é uma celebridade incrível hoje, amanhã, com um ou duas escorregadas, muda tudo. É verdade. Alessandro Martinelli, eu quero agradecer bastante a sua participação no Comunicação SA de hoje. Eu conversei com o Alessandro Martinelli, General Manager Brasil da Flashman Healer, sobre o estudo de geração C. Muito obrigado, Alessandro, por estar aqui conosco no programa. Eu que agradeço o espaço, contem conosco para uma próxima aí, qualquer estudo novo, nós trazemos aqui para vocês outra vez. Obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora, temos um encontro marcado na próxima semana com mais Comunicação SA. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho